Olá KarateK, aqui é André Marasquim do canal KarateX, vamos treinar junto. Olá, eu fico algum tempo sem postar, mas eu sempre volto com um vídeo novo de treino para vocês. Mas lembra assim, aqui no canal tem um monte de vídeo aula, um monte de treinamento, dividido em playlists, que está organizado em treino de kumite, treino de kihon para iniciantes, que é esse aqui, e tem o treino avançado de Karate Shotokan, que é outra playlist. E tem outras ainda, tem muita coisa aqui no canal. Então, se você tem dúvida como organizar o teu programa de treino, como seguir o teu cronograma, aí você quer um guia, aí eu preparei um PDF para você. Então, baixa o PDF lá no meu site, andreamarasquim.com.br, entra no site que você vai encontrar o guia. Aí lá você vai conseguir organizar o teu treino, que tem as playlists aqui do canal para você visualizar. Se você não encontrar o meu site, pesquisa no Google André Marasquim Karate, ou vai no meu Instagram, andreamarascas.com.br. Aí lá no Instagram você vai conseguir achar o link, na bio, para entrar no meu site e poder baixar o PDF. Bora lá então? Vamos treinar, vamos treinar. Vamos fazer já um aquecimento com golpes de Karate. Começa fazendo a puxada do braço. O HIKI TE, TE é mão em japonês. Então você vai fazer a puxada, aqui ó, raspando o kimono como se fosse bater com o cotovelo na barriga. Então a puxada tem que ser pelo centro do corpo, nunca pelos lados. Vamos lá. Puxando, aí ó, jumei. Vou contar agora. Beleza, muito bom. Agora vamos fazer soco. Faz a base Kibadachi aí. Olha só. Pés voltados para frente, encaixa quadril, contra abdômen, baixa ombros. Não deixa os ombros erguidos assim. Ó, alinhado. Pescoço reto. Aí, socando no centro do corpo em câmera lenta. Vamos lá. I. 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 Ni Danzu Ki. A cada contagem, dois socos. Troca a mão para nós fazermos com outro lado. Aí, respira fundo agora. Inspira pelo nariz, expira pela boca ao contrário. O aquecimento está chegando. Bora, vamos fazer um exercício para as pernas agora. Faz a base sem quantidade. Joelho da frente flexionado. Coloca as mãos aqui. Você vai subir o joelho na altura do peito. Quanto mais treinar isso, melhor você vai chutar depois. Esse é um treinamento bom para melhorar a força na perna. Olha lá então. Faz isso. Alinha o corpo. Aí. Ni. Sam. Chi. Go. Ro. Chi. Han. Kyu. Do. 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 I. Troca a perna, vai. Olha só. A perna que está subindo, ela passa próxima. Próxima da outra. Não faça pelo lado assim. O chute tem que ser para frente. Em direção ao centro do corpo. Faz os exercícios que eu estou falando no aquecimento, você vai melhorar no Karate, você vai evoluir. Agora vamos fazer a elevação da perna, para o frontal, coloca a perna esquerda à frente, lembrando que eu sou professor, eu estou com o lado contrário, frente da câmera, você coloca o braço assim, vai fazendo a elevação da perna, no início começa lá embaixo, que aí vai subindo. Bora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, troca o lado, vai. Atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos fazer a elevação lateral, então você vai começar com a perna esquerda, aqui, coloca a mão assim, você vai fazer o levantamento, você vai fazer força, mobilidade, flexibilidade dinâmica, em movimento. Vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, outro lado, bora lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E, para trás, atenção, coloca a perna assim, um pouquinho para frente, aí você vai fazer elevação para trás, o tronco tem que baixar a frente, vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, só cinco, tá bom, bora. Troca o lado, para nós irmos mais rápido, vai, um, dois, três, quatro, cinco, aí, show de bola. Agora, um exercício importante aqui, faz a elevação do joelho para frente e vai para o lado. Aí, a outra perna, de dentro para fora, como se fosse dar uma ajoelhada, vai fazendo aí, vai fazendo isso. E, isso, ó, de dentro, joga para fora, coloca no chão. Isso vai melhorar muito a mobilidade do teu quadril para você chutar melhor. Vai. Agora, de fora para dentro, levanta a perna lá atrás, assim, como se fosse chutar uma washi e trás para frente. Aí, outro lado. Muito importante esses exercícios, vão te ajudar para caramba no treino. Aí, beleza. Vamos para o chão fazer exercício de mobilidade. Aqui, ó. Joelho no chão, coloca uma almofada, um pano, alguma coisa aí se você não estiver catame. Coloca a outra perna mais à frente. Assim, ó. Levanta os braços e vai para frente. Isso. Eu vou fazer de lado para você entender. É isso aqui. Aqui. Como se fosse desfile de átomos aqui, né? Olha só. Agora, você vai colocar a mão contrária no solo. Assim. Coloca essa mão no chão. E o cotovelo vai ficar aqui. Aí, você vai forçar como se fosse encostar o cotovelo no chão. Assim, ó. Um, dois, três. Agora, vai lá em cima. Aponta para o teto. Conta três segundos. Aí, retorna. Um, dois, três. Outra vez. Lá em cima de novo. Outra vez. No chão. Um, dois, três. Em cima, três segundos. Beleza. Agora, vamos fazer assim, ó. Essa perna aqui vai para o lado. Aí, você vai para frente. Esse exercício é muito bom para você melhorar as bases. Vai para frente. E agora, vai para trás. Como se estivesse fazendo um pouco de darte. Ok? Troca a perna. Vamos fazer a mesma sequência. Colocou a outra perna na frente. Alinha. Ó. Avança. Avança. Trabalha a mobilidade aqui da região do quadril. Ó. Levanta os braços que é para ajudar. Ok? Braços. Membros superiores, ó. Coloca a mão no chão. Cotovelo aqui no ombro contrário. Cotovelo no mesmo lado da perna, tá? Vai lá, ó. Um, dois, três. Tenta encostar o cotovelo no chão. É para você forçar aqui. Agora, você gira e vai lá em cima. Um, dois, três. Aí. Um, dois, três. Em cima. Esse exercício de mobilidade é muito bom. Você vai melhorar bastante. Inclusive, vai tirar suas dores nas costas. Se fizer ele corretamente. Se repetir. Ah, tem que repetir o exercício. Muito bom. Agora, vamos lá. A perna para o lado aqui, ó. Coloca lá a perna. Aí, vai para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Vai forçando. Vai para frente, ó. Agora, vamos para trás para nós melhorarmos com o cotovelo. Ó. Faz isso. Aqui. Beleza. Vamos alongar o corpo. Ó. Faz a posição do gato espreguiçando. Assim. Para trás. E para frente. Isso. Ó. Falta nós fazer o trabalho de força, tá? Então, você pode fazer aí. Agachamento, apoio de braço. Abdominal. Você pode fazer sempre isso. Quando quiser. Mesmo que eu não falhe aqui, tá? Você pode treinar. Mas agora, nós vamos direto para o treinamento. Vamos direto para o Karatê. Que é o que importa. Ó. Vou dar uma amarrada na faixa aí. Para você se ajeita. Alguma kimono. Vamos tomar um gole de água. Ó. Estou com a garrafa de água aqui. Eu não vou nem cortar o vídeo. Vamos tomar uma água legal aqui. E vamos para o treino. Então, o objetivo dessa aula é uma aula básica. Para iniciantes, intermediários ou graduados que querem realmente treinar Karatê. Você sabe que o treino avançado, ele não existe. O que existe é repetição de técnicas básicas com melhor qualidade. Então, para você ser um bom Karatê, você tem que melhorar a qualidade dos golpes. E nós vamos fazer aqui técnicas de golpes do Katar Rian Shodan, Rian Nidan, Rian Sandan e Rian Yondan. Esses quatro Katars. Algumas técnicas, obviamente. Nós vamos fazer todas. A partir do Rian Nidan, esses Katars superiores, vão estar na outra playlist. Na playlist de Karatê Shotokan. Eu falei para vocês que tem uma outra série de aulas aqui. E claro, se você fizer mais treino, passo a passo, detalhe do Katar, correção de Katar avançado, Buncai, Comitê de Defesa Pessoal, curso completo de Defesa Pessoal. Aí você entra no Clube Karatê X. Digita aí karatê X.com.br no YouTube. Desculpa, no Google, né? No Google você vai encontrar. Ou direto no navegador da internet. E lá vai estar o site com as explicações de como você pode ser membro da plataforma. É um valor super baixo para realmente você poder ter acesso a um monte de conteúdo específico. E mais, para você estar no grupo do WhatsApp para fazer perguntas e tirar dúvidas diretamente comigo. Nós temos um grupo com os membros. E a gente interage lá, troca ideia, manda vídeo de treino. E eu respondo as dúvidas lá no grupo. Então, se você quiser tirar dúvida, faça parte do Clube Karatê X.com.br. Bora para o treino. Vamos lá. Primeira parte, vamos fazer um bloco que a gente não treina muito. O Tetsui do Rian Shodan. Então, é isso aqui. A tua mão direita vai estar na frente. Você está na base Zeykutsu Dati. Você vai fazer uma puxada e vai voltar à base, batendo. Então, o teu braço gira, faz uma rotação, que é para fazer a defesa ou soltar uma pegada. Passa aqui próximo da orelha e volta batendo. Você pode ver outro tipo de catar, que tem alguns mestres que fazem, que ele fica na base mais alta e não volta. Essa é uma outra linha de Karatê, uma outra escola. A escola que eu faço, ela puxa e volta na base. E bate forte, dá uma martelada mesmo. Vamos lá então. Preparou? Aí. Prepara. Vamos começar com a tua direita. Então, eu vou fazer com a esquerda. Porque a direita é o lado do Katara, do Rian Shodan. Eu estou com a esquerda, eu vou sentar com a direita. Aí, puxa, a mão vem passando pela orelha aqui, em cima da cabeça e volta batendo. Isso, vou ficar na diagonal para você ver melhor. Volta batendo. Tem que fazer o giro do quadril. Vai lá. E. Não sou muito bom com esse lado, né? Repete. Bate forte. Usa a força do corpo na pancada. Tio. Gol. Aê. Vamos treinar o lado contrário agora. Troca o lado. Esse é o meu lado bom, né? Vai lá. E. Mi. Sam. Chi. Gol. Aê. Aê. Então, esse é um golpe excelente que você pode usar em defesa pessoal. A aplicação do Katara, do Ren Shodan. É a pancada do martelo, do Tetsu e do Ren Shodan. Vamos fazer um pouco de estoque, porque todos os Katara têm estoque, principalmente no primeiro Katara. Ren Shodan. Então, vai lá. Shodan, perna esquerda, frente. Faz aí a base do Kutu Dati. Aê. Muito bom. Ó, você sabe que no Katara, o Shodan avança na diagonal, assim. Tá? Não é nem para o lado e nem para frente. É na diagonal. Assim. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Ó, você fica aí, perna esquerda, frente, Shodan. Aê. Você tá aqui. Agora, você vai avançar na diagonal. Ali. E aí, prepara. Volta para a gente fazer de novo. Ok? Vai lá. Preparou? Perna esquerda, frente. Aí, ó. A tua mão que vai, a que tá na frente, ela aponta para o lado que você tá indo. Na direção que você vai. E a outra mão sobe na orelha. Na bochecha contrária, aqui, ó. Então, essa aqui é a preparação. Ó, você tá aqui com a base no meio do caminho. E essa preparação já é uma defesa, porque você tá fechado. Se alguém te bater aqui, ó, você tá com a proteção do corpo. Então, a preparação da defesa é contra ação. E o golpe é a expansão. Então, o Karate Chutokan trabalha muito contra ação e expansão. Volta. Baixa bem a base. Aí. Cinco vezes na contagem. Cinco vezes na contagem. Vou trocar aqui, ó. Vou fazer para o outro lado. Com a quantidade. Chutokan. Devagar. Ó, aponta o braço para onde você vai. Preparou? Continua com a base abaixada. Avança. Avança o Chutokan e retorna. Aí. Agora com a velocidade. Eito. Min. Retorna. Solta. Retorna. Chi. Retorna. E o que há? Go. Aê. E, amém. Bom, muito bom. Então, vamos partir para o próximo catálogo. Obviamente que se nós quiséssemos treinar cada catá em específico, seria uma aula inteira só para cada catá. Mas a gente vai rápido para treinar um pouquinho de cada um. São os catás básicos do karate, os reianos. Reianidama. Vamos fazer o primeiro movimento, que é esse aqui, ó. Preparou, você abaixou a base, prepara e executa a defesa. A defesa reovando e morotei o quê? Mas tem uma preparação assim. Tem algumas outras escolas e outros mestres que a preparação é assim. Tem alguns que não fazem nada aqui. Só vai direto para a defesa. Tá? Vamos lá. Então, você vai para o lado esquerdo. Eu como sou professor espelho, eu vou fazer para o lado contrário agora. Prepara aqui e olha para o lado, para onde você vai. O joelho já está dobrado, tá? E a base avança aqui o cocô de karate. Então, olha lá. Prepara. Avança. Isso. Defende aqui, ó. Como se essas mãos fossem se encontrar. Ângulo de 90 graus aqui no braço. Não pode ficar assim, tá? Ó, levanta aqui. Aí, retorna. Agora, você vai baixar a base antes de avançar. Não é para ir para lá, tá? Você vai flexionar o joelho e vai fazer o cocô de só. Mas o teu corpo fica no mesmo lugar. Porque cocô de o peso é atrás. Então, essa é uma dica importante para você começar a escatar. Ó, reansandã, reangodã. Sempre o teu corpo fica no lugar. Só o pé que vai para lá. Para você manter o peso na perna de trás, na base de cocô de ciudad. Que é uma base com o peso recuado. Pronto? Vai lá. Primeira vez agora devagar. Prepara, olha. Defesa. Aí. Vamos fazer o segundo movimento. Urazu-ki. Soco embaixo do queixo. Tetsui. Aí. Ó. Prepara aqui. Vira a base. E faz para o outro lado. Defesa. Soco embaixo do queixo. Junto com uma defesa. Isso também é uma defesa. Um nagashu-kei. Um urazu-ki. E oku-tetsui. Então, aqui é um monte de golpes tudo junto. A tendência do reanindã é você conseguir defender e bater ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. É junto. Você está defendendo e batendo no adversário. Ok? Vou fazer de costas aqui para você ver como que é o katal. Aí. Agora eu vou fazer de frente. Só que o lado é o contrário. Porque o katal começa para a esquerda. Então, eu vou começar para cá. Aí. Agora vamos treinar. Ok? Bora lá. Para a tua esquerda. Eu vou fazer para a direita e você para a esquerda. Aí. Preparou? It. Ni. Do outro lado. Você tem que virar os pés em cima dos calcanhares. E trocar a base para trás e a base para trás. Ok? Vamos lá. De novo. It. Ni. Ó. Pode fazer devagar. Bastante força. Voltou. It. Ni. Voltou. Aí. A última vez. Agora dá aqui. Vai fazer invertido aqui. Porque eu preciso fazer o lado certo do katá. Senão eu vou aprender a fazer errado, né? Atenção. Início do Reni Dan. Ei. Ni. Aí. Boa. Ó. O que mais que tem no Reni Dan que a gente poderia treinar? É... Chute. Aqui no Reni Dan tem dois chutes. O Mai Geri e o Yoko. Logo no início, nós já temos um Yoko Geri. Um chute lateral com o Uraken. Tem que bater o Uraken junto com o chute. Muita gente esquece de fazer isso. E deixa essa mão cair. Ou não faz o Uraken. Ou desequilíbrio. Então nós vamos treinar isso. Tá? Então vamos treinar assim. Em pé. Você fica na posição natural. Aqui como você está. Vamos fazer para os dois lados. Para ficar com as duas pernas com o mesmo nível de treinamento, né? Você não pode treinar só uma perna. Ela vai ficar com um lado mais forte. Então vamos lá. Vamos começar chutando o Yoko. Para o teu lado esquerdo. Que é esse aqui. Ó. Você levanta o joelho à frente. Como se fosse dar o Mai Geri. Mas aí resolve chutar o Yoko. Para o lado. E o Yoko do Katar. Ele é assim, ó. De baixo para cima. Ele não é aquele Yoko penetrante. Porque você está em curta distância. O teu adversário está muito próximo. Então você não tem como chutar longe. Você vai fazer isso. Prepara aqui. A mão. A mão em cima da outra. O joelho erguido. Olhou para o adversário. Chuta. Se fosse o Katar nós íamos caindo. Chutou o quê? Vamos fazer só o chute agora. Só o Yoko, Geri. Para simplificar o treino. Vai lá. Preparou. Olha para onde vai bater. Aí. Itch. E boa. Pode voltar para o Yoko. Cinco chutes assim agora, então. Vai. Levanta teu joelho. Mi. Olha. Recolhe o joelho aqui. Depois solta no chão. Não deixa a perna cair lá. Esse é um erro grave. Um principal erro que os iniciantes cometem. É chutar. E deixar a perna fazer isso. Você tem que conseguir puxar a perna de volta. Para melhorar a musculatura do chute, tá? E para que o adversário não segure teu pé e não te derruba. Bora lá. Aí. Preparou. Volta aqui. Chi. Agora o Kyai. Gol. Aí. Esse Yoko que você vai treinar ele. No Kataheanidan. No Kataheaniondan. No Kankudai. Tem outros Katahs avançados que tem esse chute. Então você precisa melhorar. Você precisa treinar muito esse Yoko Kiaki. Kiaki porque ele é ascendente. É de baixo para cima. Ele não é penetrante. Bora fazer com o outro lado agora. Preparou? Deixa eu só ajeitar o kimono aqui porque está trancando. Levanta o joelho. Já fica com o pé preparado aqui com o Sokutô. Parte que chuta Yoko Geri. Sokutô. É a parte do calcanhar. Mas o pé fica em forma de faca. Como se fosse a asa de um avião. Prepara as mãos. Mantenha equilíbrio. Olha para onde vai chutar. E desfere o chute. Aí recolhe a perna. Depois põe no chão. Não deixa o pé cair lá. Você tem que treinar até conseguir. Ah, se não consegue, segura na parede. E fica chutando até conseguir. Você só vai ficar bom no Karate quando consegue fazer isso. Bora. Prepara. Iti. Volta. Ni. Olha para onde está fazendo o golpe. Sok. Aí. Chi. Gol. Aí. Aí, show. Muito bom. Tem mais um golpe importante no Reni Dan, que é o Airi. E aí nós vamos trabalhar o último chute. O último não, porque no Renan Sandan, no Renan Godan tem um chute legal. No Renan Godan tem o Mikazuki. O que a gente pode fazer também. Mas vamos fazer o Maigiri agora. Como que é o Maigiri no Reni Dan? Olha só. Eu estou assim no chute ok, tá? E aí eu giro e faço uma defesa invertida com esse lado aqui. Aí eu estou muito próximo do adversário. Eu faço um Maigiri Jodha. Jodha Kiagi. Lá embaixo do queixo do adversário. E cai chocando. Então esse chute é muito bacana. É muito bom. Vou fazer com o lado contrário para vocês. Vai. Coloca para a esquerda a frente. Prepara. Você defende o último chute com o lado contrário. Assim. E vira o teu quadril. Isso chama-se Gyaku Hanin Karate. Não precisa decorar nome. Não se preocupe com o nome. Só se você for avançado. Se é iniciante, se preocupa só em fazer uma defesa e chutar embaixo do queixo. Recolhe a perna. E cai a frente para dar o soco. Mas agora a gente vai ficar no Kamai. Prepara então. Podemos até voltar o pé atrás. O importante é chutar o mais alto possível. Olha, imagina que o adversário segurou na tua mão. Você tira. Faz a defesa. Agora faz o chute embaixo do queixo. E retorne. Para conseguir chutar bem, tem que levantar primeiro o joelho. E a perna vai estar encolhida. Assim. Fazer de lado. Assim. Você não pode deixar o pé lá. Quanto mais próximo, o pé estiver mais alto vai ser o chute. Melhor. Mais forte. Vai lá. Cinco vezes. It. Defesa. Chuta. Vota. Ni. Sal. Ti. O que é agora? Gol. Ei. Aí ele troca a perna. Vamos lá. Realidade. Kamai. Defesa com a mão contrária. Gira o teu quadril. Levando o joelho. Chuta alto. Volta. Volta para o lugar. Aí. Ei. Ei. Ni. Son. Chi. Go. Ei. Yame. Vai. Respira fundo. Vamos para o próximo katá. Vamos para o rean sandan. Vamos ver qual o golpe legal aqui no rean sandan que nós vamos fazer. Vamos fazer o chute. Triturador. O fume-come. Como chama no karatê. Você está aqui. Você vai levantar o joelho como se fosse. Dar uma joelhada. E vai chutar no chão. Defesa com o cotovelo. Por aqui. Só que na realidade esse chute. No karatê antigo. Original. Não é para chutar o chão. É para chutar no joelho do adversário. Então. Na realidade esse chute é para você fazer isso. Isso. Tá. No katá. Bate o pé no chão. Para simbolizar isso. Olha lá então. Levanta o teu joelho direito. Vou fazer com o lado contrário. Levanta o joelho direito. Defesa com o cotovelo. Pisão. Fume-come. Entre o quê? Diodora aqui. Aí. Volta aqui. Vai lá. E. Defesa. Aí. Essa defesa imagina assim. Você está aqui andando na rua. Alguém vai te atacar rápido. Si. Defende. Defende esquivando. O cotovelo vai defender. E o joelho vai ser chutado. Você vai chutar forte no chão. Vai lá. Ni. Ó. Sol. Ti. Aí. Que aí agora? Gol. Sobe o joelho. Pisa. Bate. Ok. Continuando. Vamos fazer o outro lado. Na verdade. É a primeira vez que você sai dessa posição. E depois você já está aqui. Só gira o pé para frente. Você está no kibadat. Está no kibadat. Aí. Transfere o peso. O pé da frente vai virar. Você vai subir o joelho como se fosse desferir um margueri. E aí vai virar pisando, defendendo com o cotovelo e atacando. Vou fazer de lado para você ver. Então o primeiro é assim. Agora o segundo. Alivia a pressão do pé na frente. São três movimentos no kibadat. Agora você vai fazer o lado que você não fez ainda. Alivia a pressão do pé na frente. Vai fazer o outro lado. Bora lá. E aí. Aí. Volta e faz de novo. Cinco vezes. E aí. E aí. Solta. Cinco. Ok, Wood. Gol. Aí. Aí, amém. Bora. Próximo catarro. Heian Yondan. Vamos fazer uma parte do Yondan. A parte que eu mais gosto do catarro em Yondan. É uma parte que tem um golpe de cotovelo. Vamos aprender esse golpe de cotovelo aqui do Karate. Chama-se Mawashi Enpi. Enpi é golpe de cotovelo. Você vai bater usando o giro do quadril. Como se fosse um soco. Só que a diferença é que o cotovelo é para quando você está em uma curta distância. Muito próximo. Ah, e não pode usar em competição. É uma técnica só para defesa pessoal. Então imagine que o adversário está do teu lado. Te atacando. Você vai executar uma defesa. Vai virar e bater o cotovelo. Além disso. Além do cotovelo. O adversário está do teu lado. Você vai defender o golpe que ele está atacando. Chutar o joelho dele. Pegar. E dar a cotovelada. Só que para isso precisa entrar em base. Então a gente vai fazer para os dois lados. É muito parecido com o reanidã. Mas é mais eficiente aqui nesse sentido. De que tem o giro do quadril e a cotovelada. Vamos lá então. Começando para o teu lado esquerdo. Olha só. No cartaz é assim. Você está no morote. Aí prepara. Um. Dois. Você vai fazer para o lado esquerdo. Tá? Vai. Prepara assim. Preparou? Olha. Chuta e defende ao mesmo tempo. Coloca o pé na frente e abre a mão. Aí. Pum. Vira os pés para frente. E dá com a cotovelada. Vai. Atenção. E aí. Ni. Usa a força do corpo. Toda a força do corpo na ponta do cotovelo. É um golpe muito forte. Sa. Aí. Volta aqui. Si. Agora o último. Vai. Daqui a aí. Gol. Aí. Bora. Faz o outro lado. Vai. Coloca a tua perna esquerda à frente. Está na base de cocô e de sumorotecia. Aí. Preparou. Defesa. Junto com o chute. O chute é joda, né? Mas poderia ser no joelho também. Abre a mão para pegar atrás da cabeça do adversário. E bate o cotovelo junto com a virada do corpo. Junto com o quadril. Você pode bater no saco de pancada assim. Para treinar. Não bate em ninguém. Não treina na pessoa. Esse golpe é muito potente. Pode machucar alguém. Vai lá. Preparou? Cinco vezes. E. Volta. Ni. Volta. Sal. Aí. Ti. E aí. Mais uma. Go. Aí. Aí. Boa. Vamos fazer mais um golpe com o rei undan que eu gosto muito. Que é ajoelhada. Isa. Gaxira. Né? Isa. Giri. Como é que funciona ajoelhada então? Tô aqui no catar. Nesse mesmo movimento de Morote que eu tava antes. Assim. Aí eu vou transformar. Numa base avançada. Vou dobrar o joelho da frente. Vou flexionar o joelho. Pegando. Fazendo uma pegada. E aí. Levanta o joelho com tudo. Você puxa a cabeça do adversário. E aplica ajoelhada no atome ou embaixo do queixo. Ó. Vai lá. Parou. Joelhada. Aí no catar você gira. E caixa de toque. Tá? Aí. Caixa de toque. Vamos fazer só ajoelhada agora. Tá? Começa com a tua perna esquerda à frente. Camargo. Ó. Transforma numa base avançada. Pega lá. Faz a pegada, né? Qualquer tipo de pegada. No cabelo, na roupa. Atrás da cabeça, nas orelhas. Onde conseguiu. Ih. Levanta bem esse joelho. Agora como não é o catar. É só um treino. Você pode inclusive deslocar um pouco. Se tá mais alto. Vai lá. Preparou? Ih. Só não faça isso em casa, hein? Não faz na luta. É proibido fazer competição também. Pegou lá. Ih. Aí. Prepara. Soca. Preparou. Chi. Aí. Mais um. Daqui a ela. Preparou. Gol. Aí. 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 Troca o lado. Bora. Atenção. Ó. Cocô de sumorotê. Faz a pegada em cima da cabeça. Ó. As mãos abaixam assim quando o joelho sobe. Ok. Vai lá. Velocidade e força. Eite. Se fosse o catar, você já ia virar. Aí. Aí. O que é que você faz? Você pega esses treinos e vai criando os seus próprios treinos. Com partes do catar. Mas você pode treinar os catar, se você sabe agora. Você já fez um treino básico, que foi o kihon, a repetição de golpes. E agora o que eu sugiro? Se você tiver um espaço aí, a garagem, se você tá no dojo, ou vai num espaço aberto, em alguma praça, em algum lugar, que você possa executar o catar inteiro. Se você sabe, né? Faz todos os catars. Aliás, faz três vezes cada catar que você conhece. Que é pra realmente melhorar o desempenho dele. Tá? E aí, espero você na próxima aula. Não esquece, então. Lá no meu site, andreemarasquim.com.br, vai ter um PDF com guia de treino. Pra você baixar gratuitamente. É só entrar lá, colocar o e-mail pra você poder baixar o arquivo. Aí, nesse guia, vai estar separadas as playlists com as aulas organizadas aqui do canal. Então, você entra no site, andreemarasquim.com.br. E aí, deixa teu comentário aqui no vídeo, como é que foi o treino, o que você gostou, o que você não gostou. Como é que tá sendo o Karatê, se o Karatê tá te ajudando. Se você treina em casa, se você treina no dojo. Se você treina em casa, mais no dojo. Deixa aí teu comentário. E até o próximo vídeo. Ok? Obrigado!